Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança Dança mais e mais e só vou te contar um segredo Nada de mal nos alcança Pois tendo em você meu brinquedo Nada machuca nem cansa Então venha me dizer o que será Da minha vida sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo que eu faço Vem de você Vem de você Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país Então venha me dizer Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Qualquer Noites de rouge Noites de frio Noites de frio Noites de frio Trae vinho día não há E mesmo um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá, é lá que eu vou estar Amor esperto, tão bom te amar Amor esperto, tão bom te amar